Bastou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizar que dificilmente vai cumprir a meta de zerar o déficit primário no ano que vem para a imprensa tradicional renovar seus ataques ao governo. Na ocasião, Lula afirmou que vai fazer de tudo para cumprir a meta, mas que esta não precisa ser zero. O déficit zero está previsto no arcabouço fiscal, nova regra aprovada neste ano para o controle de despesas governamentais. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o Paulo Bernard, que foi ministro do planejamento no primeiro governo Lula. Ministro Paulo Bernard, tudo bem? Prazer em recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Boa tarde. Satisfação também falar com vocês. Vamos fazer o seguinte, antes do nosso bate-papo desse assunto tão importante, a gente vai passar um vídeo rapidinho aqui e a gente já começa o nosso bate-papo. Pode ser, ministro? Pode ser. Maravilha. Vamos lá, gente. Hoje foi anunciado que uma nova crise está chegando ao Brasil. Essa fala, no mínimo preocupante, seria do próprio presidente Lula. Uma declaração dele fez a Bolsa cair e o dólar subir. E a Folha de São Paulo soltou uma manchete explicando tudo. Lula sabota o país. O que foi que ele disse? Eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade dele, da minha disposição, mas queria dizer pra vocês que dificilmente chegaremos à meta fiscal. Ou seja, nesse ano talvez o governo não vai arrecadar tanto quanto investiu. É preocupante, acende um alarme na cabeça das pessoas, só que a parte que ninguém conta e ninguém faz questão de contar é que um dos maiores gastos desses aí, que entra nessa conta, foi o novo plano safra. O governo anterior, que apoiava o agro, disponibilizou 200 bilhões pro tal homem do campo. O atual disponibilizou 436, mais que o dobro. E como resultado, o Brasil superou os Estados Unidos em exportação de milho, tá superando em algodão, derrubando uma hegemonia americana de quase um século. Quando aparece no jornal o William Bonner falando com cara de mamão macho que o PIB subiu puxado pelo agro, não é que um alienígena desceu na terra e ensinou uma técnica pro agro produzir mais. É investimento público. Dobrou os investimentos e agora tá dobrando os resultados. O novo Bolsa Família foi anunciado. Dobrou os gastos públicos em cima disso. Resultado, Banco Mundial divulgou que o Brasil teve 3 milhões de famílias fora da pobreza só nesse ano, graças ao novo Bolsa Família. FMI, Fundo Monetário Internacional, divulgou que o Brasil se tornou a nona economia do mundo, né? Tá caminhando pra isso, passando o Canadá e a gente já tá encostado ali na Itália. A Renault vai investir 1,6 bilhão, quase 2, pra abrir uma fábrica em Curitiba e produzir um carro só aqui pro Brasil, o Carjan. Tem uma imagem aí na tela, um modelo até bonito. O Desenrola limpou 8 milhões de nomes negativados, dívidas de até 20 mil reais, pessoas que agora voltaram a consumir. Tudo isso aqui é gasto, é tudo prejuízo pras contas públicas. Aí a mídia fala que o maior problema do Brasil é reeleição. O presidente só faz pra ser reeleito, nunca tem um projeto a longo prazo. Aí começa a investir, se sujeita a esses números, essas estatísticas, a mídia fala que ele tá sabotando. O próprio Paulo Guedes, o ministro da Economia do Governo anterior, que eles citam nessa reportagem da Folha, ele disse no meio do ano passado que o Brasil só entraria no azul em 2025 ou 2026, se o mito fosse reeleito. Quer dizer, a gente já tá entrando no azul agora em 2023 e a mídia fala que é uma sabotagem e ainda usa o Guedes como referência. O Tribunal de Contas da União, o TCU, divulgou que os gastos do Bolsonaro pra campanha eleitoral superou 300 bilhões de reais, dando 2 mil pra caminhoneiro, pra taxista, pra ganhar voto depois, auxílio Brasil pra um monte de gente que não precisava, e o teto de gastos foi furado 5 vezes. Pra Folha, isso não é uma sabotagem, né? Agora, as agências de risco que fazem um rating pro mercado internacional colocaram a nossa nota em alta. Pela primeira vez desde 2008. Sabe qual é a pior parte? E eu fiz questão de deixar aqui pro final, esse suposto déficit que agora a economia vai acabar por isso, né? Toda a imprensa só tá falando desse assunto, a boiada virou especialista em economia. Depois de todos os investimentos, e o Guedes já tava falando, a gente já tá em 0,25% a 0,5% apenas, é quase nada. E fizeram todo esse barulho à toa, né? E contra qualquer questionamento da boiada que nem sabe o que significa déficit no dicionário, o fato não mente. O fato é fato. Menor taxa de desemprego desde 2014. Maior massa salarial da história. Primeiro aumento do salário mínimo depois de 6 anos. Ranking mundial da balança comercial. Novo Bolsa Família. Minha Casa Minha Vida com parcelas grátis. Maior número de empregos com carteira assinada nos últimos 8 anos. Mais de 3 milhões de famílias fora da pobreza. Banco Mundial. Novo plano safra pro agro. Maior da história. Maior acordo comercial da história com a China. Novas montadoras chinesas e europeias produzindo aqui e exportando pra América Latina. Queda da taxa selic. Desenrola quitando dívidas de até 20 mil reais. 8 milhões de nomes saindo do negativo. Crédito recorde do BNDES pra empresas. Crédito recorde pra micro e pequenas empresas. Novo Mais Médicos com o dobro de profissionais. Aumento das bolsas de doutorado. Aumento das bolsas de pesquisa e NPQ. Elevação da nota de crédito internacional. Primeira vez desde 2008. Média de 13% de queda das carnes. Até 40% de alimentos. Mais de 35% de queda do preço de óleo de cozinha. Reforma tributária. Primeira vez em 30 anos. Fim do teto de gastos. E pra quem quiser duvidar, eu faço um desafio valendo dinheiro. É só entrar em contato comigo. A gente faz um contrato. Eu assino. Você também. A gente posta 5 mil ou 10 mil reais se quiser. Eu provo que todos esses dados foram tirados. Do IBGE, PNAD, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e outros veículos de imprensa. Esses aí eu lembro de cabeça. Ainda dá pra aumentar e muito essa lista em 9 meses de mandato. Só não vale chorar. Tá bom? Não vale chorar. O Brasil vai dar certo. Apesar da torcida contra. Pois é, ministro. A gente acompanha esse vídeo que vem sendo viralizado aí na internet. De forma muito didática. Um influencer vem falando o que exatamente está em jogo. E o que a imprensa tradicional vem falando. Queria lhe ouvir, ministro. De fato, há motivo pra tanta gritaria da imprensa tradicional referente a essa fala do presidente Lula? Olha, eu vi o vídeo que você está falando. É brilhante. Muito bom. Até brinquei com o Isaac, que é o produtor aí do programa. Falei, não sei se vocês podem usar esse vídeo. Esse menino deve ser menor de idade, né? Porque, claro, brincadeira de véio com um garoto mais novo. Mas ele fala muito bem. Brilhante. Eu acho que essa gritaria da mídia é uma unanimidade, né? Todo mundo é a favor de manter. Eles querem... São a favor do juro alto. São a favor dos investidores ganharem muito dinheiro com juros do governo. E, de preferência, que não tenha investimento, que se corte os programas sociais. E isso fica visível. É quase unânime. 99% das pessoas que falam nas televisões, que escrevem nos jornais, tem esse tipo de posição. O que eu falei na semana passada, a gente teve um debate num grupo aí de WhatsApp, disse, olha, o Haddad está fazendo um belíssimo trabalho. E nós temos que entender o seguinte, o papel do ministro da Fazenda é esse mesmo. O ministro da Fazenda tem que falar e jogar duramente a favor do equilíbrio das contas públicas. Se ele falar, olha, estou com dinheiro sobrando e precisamos gastar mais, é evidente que ninguém vai controlar isso. Por outro lado, o presidente da República, que tem a legitimidade do voto, é uma pessoa que está exercendo um poder em nome do povo que votou nele, tem compromissos. E o Lula, na campanha, já dizia, não vou aceitar esse teto de gastos, que na época era pior ainda do que a situação que nós temos hoje, não vou aceitar esse teto de gastos, nós vamos ter que mudar isso, e eu vou ter compromisso em retomar os investimentos públicos e em garantir programas sociais, a retomada dos programas sociais, programas que foram zerados praticamente, apoio à agricultura familiar, Minha Casa Minha Vida, o programa Mais Médico, que foi reduzido a menos da metade, várias e várias áreas de saúde, de educação, as bolsas de pesquisa e bolsa de educação que ficaram congeladas durante seis ou sete anos. Então, e o que nós estamos assistindo é o seguinte, a gente vê no Congresso o presidente da Câmara e o presidente do Senado falando a favor de equilíbrio fiscal, falando a favor de contas equilibradas, tudo que o mercado gosta de ouvir, eles falam. Só que, ao mesmo tempo, criam mais despesa, querem mais emendas para ser executada e quando o governo diz, como o ministro Fernando Haddad está dizendo, olha, nós precisamos recuperar a receita que foi perdida por problemas de legislação que foram feitas. É o caso de grandes empresas que receberam subvenções em cima do ICMS e agora eles não aprovam. Então, quando é para aprovar um pouquinho mais de receita para o governo, eles não aceitam, acham que tem que gastar mais e ficam falando que o governo tem que fazer equilíbrio. Brincadeira um negócio disso. Claro que não é sério. Então, o Lula, nosso presidente, está olhando e está vendo o seguinte. O que vai acontecer? Ele fala em déficit zero, aprova o orçamento, não vão aprovar a receita que eu preciso. Quando chegar em fevereiro, o Haddad vai lá e vai falar para o Lula, olha, nós não temos condição de executar tal programa, nós não temos condição de fazer tudo isso porque vai precisar contingenciar 150 bilhões. Isso sempre acontece, o governo sempre é assim. Por quê? Repetindo, o ministro da Fazenda tem a obrigação de falar isso. Então, o Lula já deu o pé na porta e falou, olha, déficit zero, tudo bem, mas se não for para cortar as obras, se não for para cortar os programas sociais, vamos resolver, vamos resolver do lado da receita ou então vamos mudar a meta. Que é uma forma humana de ver a coisa, uma forma correta de ver a coisa. É olhar para as pessoas, é olhar para as necessidades do país e não olhar só para os interesses de quem ganha dinheiro com juros, sabendo que o nosso juros, os juros do Banco Central hoje são os maiores do mundo. E só para encerrar, que vocês também querem falar, você veja o seguinte, a semana passada teve, essa semana aliás, antes do feriado, teve reunião do Banco Central, o Banco Central se reúne lá pomposamente, diz que o governo tem que manter a meta de superávit, de que não sei o que, déficit zero e etc. E no intervalo foram lá apoiar a Assembleia dos Servidores, que queria aumento salarial. Quer dizer, o Copom, além de ser a favor do arrocho fiscal, é a favor de, eles são sindicalistas, eles foram lá discutir como é que faz para aumentar o salário. Mas quando aumenta o salário do pessoal do Banco Central, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque se é justo ou não, aumenta o salário do Banco Central, tem que aumentar na fazenda, tem que aumentar no planejamento, tem que aumentar na AGU, ou seja, então nós estamos falando de alguns bilhões aí que não está nessa conta do déficit zero. Eu achei uma demagogia, uma coisa, um deslize imperdoável. Como é que você é a favor de déficit zero e vai fazer a Assembleia para aumentar salário? Quer dizer, vão ficar bonzinhos, vão fazer política aqui em cima dessa questão? Acho que nós temos que abrir o olho com essa discussão. E aí, eu gostaria de ouvi-lo também, ouvir o senhor sobre um outro aspecto. A economia não é só um elemento ou um dado em específico. Se a gente está falando de meta zero, a gente não está falando de toda a economia do país. Há uma perspectiva de que o PIB alcance um crescimento de 3%, há uma avaliação, inclusive, do próprio mercado financeiro, de banqueiros, de que o crescimento está favorável, de que os bons ventos voltam a correr aqui no país. Não seria, assim, uma desplicência com esse dado sobre o crescimento e sobre o PIB, olhar só para a meta zero e falar só dela? Ana Rosa, você tocou num ponto fundamental, que eu devia ter falado também. Porque eu acho que a condução da economia está indo muito bem. Vai bater em 3% de crescimento. O desemprego está em menos de 8%, 7,7%. O número de pessoas empregadas está batendo em 100 milhões de pessoas. As coisas estão andando bem na economia brasileira. Contra todos os prognósticos do mercado. O mercado dizia que não, que ia ser 0,8%, que não sei o quê. Eles, na verdade, estavam torcendo contra. Vamos ser sinceros. O mercado financeiro torceu descaradamente para o Bolsonaro na eleição de 2022. Votou no Bolsonaro. Eles toleram o fato de ter um governo do PT. Eles acham que o Haddad é um mal menor. Tudo bem, deixa esse Haddad aí e tal. Mas eles não gostam. E torceram contra. Todas as estimativas do mercado estavam erradas. Todos, todos, todos. É impressionante. Porque eles não fazem conta para valer. Até porque tem gente competente ali. Não são incompetentes. Eles são torcedores. Eles fazem conta distorcida para tentar derrubar o governo na credibilidade pública. E, ministro, outra questão também que ainda diz respeito a esta vela falácia da mídia tradicional. Engraçado que quando se fala em crescimento com responsabilidade social, sempre vem essas críticas exacerbadas. Por exemplo, a Folha de São Paulo com a manchete de que Lula sabota o Brasil. Mas aí se esquece exatamente que para tudo isso o crescimento tem que vir acompanhado de desenvolvimento sustentável, responsabilidade social, controle da inflação, crescimento, nuvem de empregos. Mas em nenhum momento eles falam dessa questão. Parece que vive em outra realidade? Ou seria demais falar essa expressão, ministro? Eles não estão nem aí, vamos ser sinceros, não estão nem aí para o povo. Não estão preocupados. Você veja o seguinte. No governo Bolsonaro, a situação estava tão ruim que a população tinha que fazer fila para comprar osso nos mercados. Tinha que comprar. Olha, esse ano a carne baixou o preço, aumentou muito o consumo de carne no Brasil e eu estou achando que vai continuar aumentando. O salário aumentou, o ganho de salário aumentou, o número de empregados aumentou. Então as pessoas tendem a consumir, que é uma coisa justa, até porque todos têm o direito de ter acesso a esses bens e a esses produtos. Mas o mercado achava que o tempo da fila do osso estava bom, entendeu? Porque eles estavam ganhando juros deles e é o único objetivo deles. Na verdade, eles estão preocupados com o seguinte. Quanto o governo vai economizar para pagar a dívida com esses juros que, repito, são os maiores do planeta? Eu falei desse negócio do Copom lá se reunir depois e eu acho que o Brasil é o único país da galáxia que o presidente do Banco Central passa o ano inteiro falando em cortar gastos e depois vai para uma assembleia fazer discurso contra o governo para aumentar, protestar pelo aumento de salário. Repetindo, não, nada contra o aumento de salário, se tiver condição tem que dar. Agora, para de demagogia, para de fazer leviandade, eu acho que não pode ser desse jeito. Nesse mesmo caminho, no processo, digamos, da leviandade com as informações, parece que ao tratar desse elemento e criticar o governo, a imprensa esqueceu do histórico. O Samuel Borelli, que é esse influenciador que a gente passou o vídeo antes da nossa conversa, é um influenciador que traz muitos dados, ele traz elementos, ele não faz uma abordagem simplesmente pessoal ou uma análise personalista. Ele traz dados e ele, inclusive, salientou a questão de que no processo eleitoral, o Paulo Guedes, antigo ministro da economia, já dizia que o crescimento só viria daqui uns dois anos, lá em 2025. Então, quer dizer, a imprensa esquece que as coisas são um processo, tem histórico? Olham só para um dado isolado? É esse tipo de análise que a gente pode esperar sempre dessa imprensa? É, lamentavelmente é. Mas eles não esquecem, eles fingem que esquecem, porque esses dados são aí. Então, aí, os nossos jornalistas são muito competentes, são muito bons para fazer isso. Com certeza, eles sabem todos esses dados que nós estamos fazendo. O problema é que a mídia é cooptada, a mídia inteirinha está a favor. Quer dizer, você pega questões que acontecem no mundo, no Brasil, você ouve o que falam nas televisões, o que falam nas rádios, o que escrevem nos jornais, é quase unânime sempre. Sempre. Eles têm uma unanimidade e aí você... é difícil combater isso. Mas eu acho que a gente tem que ter claro que eles são muito competentes e sabem os dúvidos, sabem... É que eles estão engajados, é diferente. Hoje eu estava vendo o jornal falando da questão da polêmica entre o Haddad e os outros ministros, e aí estavam falando o seguinte, que o... Não, eu estava falando... é um monte de fofoca, não é baseado em fatos, é um monte de fofoca absolutamente engajada na discussão, que fica até difícil você acompanhar o que está acontecendo. Enfim, eu vi agora, estava vendo aqui, eu estava olhando aqui no celular, que estava tendo aquela reunião do Lula com os ministros. E aí o Lula falou alguma coisa lá, dizendo o seguinte, que para a fazenda, dinheiro bom é no tesouro. Para a presidência, dinheiro bom é em obra. Quer dizer, eu continuo achando, cada um tem que ter o seu papel. Eu repito, acho que o Haddad está fazendo um excelente trabalho, e é um trabalho de hoje. Ele não pode se deixar enganar e achar, não, vai dar essa receita, vai dar déficit zero, e chegar no começo do ano e dizer para o Lula, olha, lamentavelmente, falhou na receita, e nós vamos ter que contingenciar. E o Lula, que tem alguma experiência já nessa história, não é uma pessoa iniciante, ele já percebeu, falou, vai chegar em janeiro, fevereiro, vão dizer, olha, não deu a receita, nós temos que cortar. Ele falou, não, eu não vou cortar, vamos mudar logo essa meta, se for preciso, ou então o Congresso aprova e a receita, precisa aprovar, e aí você tem um déficit zero, mas com a manutenção dos programas sociais e dos investimentos, eu acho que é por aí. Perfeito, conversamos com o Paulo Bernardo, que foi ministro do planejamento do governo Lula, e falamos aqui sobre a economia e a repercussão que a imprensa, a mídia corporativa vem fazendo do atual governo Lula. Muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Falou, Ana Rosa, falou, Paulo. Abraço. Abraço.